E no episódio anterior... Preparar, apontar, fogo no yeti. Ai meu Deus, uma porrada, meu Deus, vou morrer. Caralho, corre, 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 corre. Tem java ali batendo também, caralho. Corre, galera. Cadê vocês? Ai meu Deus, morreu todo mundo. Consegue agora fazer a máquina pra você? Não, não, eu não consigo. Falta-me dois azuis ainda, nós não apanhamos azuis. Ah, é, cara. Putz, falta o azul. Putz, caramba, o que a gente pode fazer agora? Eu ali acho, ali no azul lua, ali no deserto, acho que não deve haver azul. Deve ser na outra zona. Quer tentar voltar? Pode ser. Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho, e no vídeo de hoje se confere mais aventura de Hurt World, galera. Dessa vez vocês vão conferir a aventura e o perrengue no jogo, cara, pra conseguir pedra no meio do deserto. Confira mais uma aventura de Hurt World, se tá gostando da série, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, galera. Muito obrigado e aprecie o vídeo. Comadeiração! Olha o frio, já chegou. Cara, é melhor fazer a fogueira, vou morrer em um minuto, eu acho. Aqui não, do outro lado. Do outro lado aqui é melhor. Acho que aqui, essa curva aqui. Não, 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 não. Aqui não. Meu Deus. Mais atividade. Vai ter que ser aqui embaixo mesmo, não tem jeito. Não está deixando, a areia tá fodida. Ah, meu Deus. Aqui não pode também. Aqui não pode. Me dá uma, me dá uma fogueira aí pra tentar. Me dá uma fogueira, você tem duas. Vai, 30 segundos. Vamos ver aqui. Foi? Ah, que bom. Ufa. Por pouco. Por pouco. Consegui, três aqui. E você? Quatro. Ah, então que bom, cara. Vem aqui, cara. Vamos ali pra cima do... Daquele morro ali, que a gente nunca foi pra tão longe ali. Deve ter o azul. Precisa só do azul, né? Tu falou. Só precisava de duas azuis. Era mesmo o ideal. Aqui vai ser o lance, cara. Azul. Deve ser mais raro ainda. Cara, aqui é uma região diferente. Mas é ali onde começa o deserto, mais cor laranja? Sim, sim. Foi lá que eu ontem, enquanto estive numa areia que não tinha nada. Caramba. Que lugar diferente. Vamos lá, vamos tentar. Olha, cara. Achei uma estrada muito louca. Meu Deus. Quando você vê que não tem muita base de player, é porque o lugar é longe pra caralho. Sim, já estamos muito longe do respawn. Estamos a dois quilômetros e meio de casa e aumentando. Olha só, ali tem uma montanha com neve. Eu sei que ali na neve há de tudo. Só que eu não sei se a gente não morre lá de frio. Bom, a gente pode tentar depois. Aqui não tem pedra nenhuma, né, cara? Sim, isto aqui vai começar a ficar uma zona mesmo certa, sem nada. Bom, chegamos na estrada. E aí? Quer dizer nada? Eu desisto! O tempo de estado de areia agora vai ser complicado. E agora, cara? Qual direção você escolhe, Portuga? Esquerda? Minha esquerda? Nossa esquerda? Ou nossa direita? Eu quero tentar... Ir nessas pedras aqui, nesses... Nesses... Ó, já tem animal aqui, ó. Tá começando vida aqui. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. A terra daqui é vermelha, cara. A terra daqui é... Rosa, sei lá. Que porra é essa? Olha aqui, cara. Pedra gordura. Estas rostas flutuantes aqui. E há... Tem muitas aqui. Sabe o que é isso? Avatar. Aqui mais em cima. Avatar. E há... Vai lembrar. Olha só, tem uma base enorme. É base ou é cidade? É base, né? Então há 3.200 metros de casa. Três quilômetros. Andamos pra caralho. Foi mesmo por aqui que eu tive. Era 3 mil e poucos. Nesta zona. Na vermelha. Cara, se tem base aqui... É porque tem coisa aqui. Não é possível. E essas bases aqui estão me cheirando a base de player que vem com o carro. Porque se você ver... A maioria aqui, ó. É um portão de carro. De garagem, ó. Cara, tem uma pedra ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem uma pedra aqui, ó. Tem uma pedra ali, ó. Olha o Yeti, cara. Ah, não. É uma pedra. Bugou ali, ó. Duas pedras ali, ó. Vamos ver que cor é essa. Respawnou agora. Olha. Olha. Olha ali. Ah, então. Respawnou tudo. Bacano. É esta aqui, é esta aqui, é esta aqui. Vamos, vamos. Vai lá, vai lá. Eu trouxe dinamite. Vamos rebentar. Mas não dá para quebrar na... Na marretada, não? Na picaretada, não? Cuidado. Sai, 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 sai. Cuidado. Afasta, afasta. Não dá para quebrar na... Na picareta? Vamos experimentar. Podemos... Não sei, não sei. Não sei. 3... 2... 1... Bomba. Ai, meu Deus. Tu tá com errado. Atrás de a gente. Atrás de a gente. Desculpa. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Bate você. Bate você na tua. Não consegui, não. Não faz nada. Bate continuamente. Joga aqui no chão e sai correndo. Isso. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Acho que... Ah, olha cara. Pega. Pega. Olha quanta coisa. Titrânio. É tritânio. Sem eu. Sem o azul. Sem o azul, mano. Boa, cara. Vamos pegar mais. Tem mais um ali. Sem oito azuis. Eu tô envenenado. Eu tô envenenado. Eu tô envenenado. Como assim? Eu tô... Eu tô morrendo. É das pedras. É das pedras. É das pedras. Afasta-te da pedra. Eu tô morrendo. Afasta-te da pedra. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Meu Deus. Que porra é essa, cara? Tô morrendo. Vou morrer. Eu vou morrer envenenado. Que porra é essa? Fudeu, cara. É das pedras. Temos tentado fugir. Ah, meu Deus do céu. Eu tô morrendo. Corre, cara. Corre, cara. Eu tô com metade da vida. Que porra é essa? Não dá pra... Eu também. É das pedras. É das pedras. Fudeu, cara. Vamo correr. Agora foi. Tá diminuindo. Não, não tá não. Eu tô tomando dano. Eu vou morrer, cara. Eu já tô seguro. Eu tô morrendo. Eu tô tomando dano ainda. Tô envenenado. Tô ficando preto. Meu amigo. Eu vou morrer. Pega minhas coisas, cara. Obrigado pela... Se morrer eu encontro que tem casa. Eu vou pra casa, ok? Tá. Obrigado pela participação, cara. Você me ajudou muito. Eu gostaria de... Obrigado, meu Deus. Eu gostaria de agradecer. E dizer pra você, cara. Que... Eu tenho um último pedido. Posso fazer um último desejo a você. Se atende. A minha vontade. Por favor. Por favor, agacha. Fica de costas. Por favor. Por favor. Fica assim. Eu só quero fazer uma coisa com você, cara. Ah. Que delícia, Darko. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Caraca, cara. Nada como um bom... Nada como uma boa dose de amor. Foi o último desejo. Pra me curar. Eu já tô curado, cara. Já me curei. Com amor. Não quero... Não. Estou curando. A magia do amor. Estou curando. A magia do amor me curou, cara. Olha a lua ali crescendo. Que romântico. Olha a lua subindo ali, cara. Olha só, cara. Me tira uma dúvida aqui. Não entendi porra nenhuma. A pedra explodiu. Saiu um gajo venenoso da pedra. Sim. Ou foi isso, ou foi uma das outras. Porque há algumas pedras que têm radiação e coisas assim. Se nós nos aproximarmos muito, tendemos que bater nelas rápido e fugir. Entendi. Só que há uns fatos para proteger disso. Há uns fatos para proteger disso. Entendi. Entendi. Queres... Tentar arrebentar? Eu entretanto vi lá montes de pedras e mais daquelas grandes. Queres tentar ir ver ou queres voltar para casa? Não. Vamos tentar pegar essa porra, cara. Agora faz o seguinte, Darko. Eu agora vou... Vai um de cada vez. Espera aí. As coisas contigo. Vai um de cada vez. Eu vou dividir as... Ok. Tipo... Olha, vamos fazer assim. Eu vou dividir o loot contigo, daqueles vermelhos e isso que me droparam. Assim, se um morrer ou formos atacados, tentamos fugir e... Fica pelo menos uma metade do loot. Olha... Sim. Eu vou... Ok. Espera aí que eu travou aqui. Ok. Darko? Dividir o loot contigo, mas eu primeiro. Ok. Estás com a vida toda? Tô. Então vamos lá tentar. Ainda tenho duas dinamites para tentar arrebentarmos as grandes. Vamos lá. Vamos lá. Só que agora se calhar vamos fugir para mais longe mesmo. Claro. Explode... É... Deixa explodir e deixa o gajo passar, né? Pode ser isso também, né? E aí é melhor. Olha, tem um monte de pedra ali. Caralho. Ali na esquerda, ó. Aqui na frente. Descobri um examinador mesmo. Olha, meu irmão. Tem outra... Vai lá. Joga lá você. Joga lá você ali, pedra. Eu vou quebrar essa aqui. Espera aí. Deixa eu só tentar apanhar aqui as três pequenas. E aí é. Vai, bate aí. Essa é verde. Deixa eu ver. Eu não consigo. Eu não consigo pegar essa. Ai, ai. Ai, ai, ai. De novo. De novo. Portuga, Portuga, Portuga. Para, 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 para. Bati na pedra verde. Tô tóxico. É aquela que dá. Filha da mãe. É aquela que dá. É porque a gente se aproximou delas. Não, é porque eu bati nela. Ou aproximei, sei lá. Você também tá tóxico? Eu acho que é por nos aproximar. Não, eu tô normal. Eu tô tóxico. É porque eu bati nela, cara. Eu aproximei e não fiquei. Eu bati nela e fiquei. Pronto. Tô me afastando. Me afastando melhor. Nossa, cara. Acho que é quando você bate nela. Com a picaíra até errada. Sei lá. Eu acho que essas devem ser. Não sei se é isso. Se é... Nós não temos a proteção. Acho que nós devemos ter uma proteção. Pode ser, cara. Essa pedra verde, ela pode ser tóxica. E a gente tem que ter alguma máscara, alguma coisa assim. Ou usar um remédio. Puta que pariu. Vou experimentar, o remédio é grande. Ou ainda estás com muito pouca vida. Não, tá recuperando aqui. Tá com... Falta um minuto pra recuperar tudo. Tá recuperando, tá recuperando. Cara... Agora... Tu vê que tem uns caras que fazem base por aqui, né? Tipo... Mas quando você morre... Você não tem onde escolher pra qual casa você nasce, não é? Se você tem mais de uma casa. Sim. É aleatório. É aleatório. Esse que é o problema. Então... Acho que o lance é ter que vir a pé mesmo. Ou fazer a base... Sei lá. Por aqui. Eu tinha pensado com os meus amigos, da próxima vez que os jogássemos todos, trazíamos os matos connosco e construímos logo uma base inteira para ficar logo fechada. Sim. E depois usávamos só para ser tipo o ponto seguro entre a base e este sitio. É aí. Só para estarmos mais perto. E carro também. Se estivéssemos, por exemplo, a morrer ou alguma coisa assim. Claro. Bom. Vai lá, cara. Tô com a vida inteira. É pena que eu não tenho mais dinamite. Só tenho dois dinamites. Putz. Tem uma mesa ali atrás, cara. Dá para fazer dinamite ali. Pode ser que tenha materiais, então. Ah, eu tô sendo envenenado, cara. Tô envenenado aqui. Meu Deus. Cuidado. Vai rápido. Vai rápido. Deve ser só de aproximar. Corre daí, Portuga. Calma. E vai. Vai. Vai correndo. Pega e volta. Tá tudo bem. Não aconteceu. É a pedra que envenena. Tem que ser rápido. Vamos recantar mais uma pedra. Vamos. E se calhar... Vamos embora. Deixa eu bater naquela ali de novo. Deixa eu bater naquela ali. Vamos ver se... Ah. Ali. A outra ali. Vai lá. Vamos ver se essa pedra envenena. Deixa eu ficar perto dela. Só ficar perto. Deixa eu ver. Ó. Fica. 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 Nossa Senhora. Nossa Senhora. É só chegar perto dessa puta. Aqui é uma mina de ouro, hein, cara. Porra. Achamos mesmo. A mina de ouro. Faleu apenas a três quilômetros. Valeu. Deixa eu montar esse bicho aqui. Pra ver se ele é diferente dos outros. Parece que há. Tendão. E... Tendão. Só tendão. Ó. Madeira. Carvão. Eu tenho madeira aí, ó. Carvão. Todo carvão que eu tenho. Toda madeira. E a gordura também. Só fazer. Tô morrendo com qualquer coisa top. Ah, meu Deus. Vem cá, cara. Que que tu precisa? Que que houve? Que que houve? Que que houve? Que que houve? Tô morrendo. Tô morrendo. De que? De que? Intoxicação? Ou calor? Corre, cara. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus do céu. Não morre não, cara. Vai pulando. Mete o pé daí. Mete o pé. Tá com conta de vida. Sai pulando. Tá menos demais. Vai correndo. Vai correndo, cara. Tu consegue. Vai, 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 vai. Tu que estás me ver? Tô, tô te vendo. Tô te vendo. Tô atrás de você. Vai lá, vai. Vou morrer, vou morrer. Não, não morre não, cara. Não morre não, Portuga. Por favor, cara. Não me deixa sozinho aqui. Você vai aguentar. Você vai viver. Você vai viver, cara. Acho que parou, acho que parou. Isso. Vai, vai correndo. Continua. Continua. Não para, não. Não para, não. Vem subindo. Já tô, já tô, já tô, já tô, já tô. Ah, que bom. Que bom, cara. Foi tão quase... Cara, eu tô ficando com insolação. Deixa eu tomar um... Usar um copertone. Tomar um fresquinho, sim. Você quer um? Não, não. Tô bem, obrigado. Você saiu correndo. Eu consegui pegar o dinamite lá. É estranho como é que eu tava a apanhar e tu não. Eu acho que você tava num canto e eu tava no outro. Por isso. Ainda bem. Bom, aqui, cara. Toma o dinamite aqui. Espera aí que eu ainda tô a ver tudo preto. Não vou conseguir apanhar. Tá, peguei. Desculpa. Não, tudo bem. Quantos dinamite deu? Só tinha uma lá, cara. A gente não deu nem tempo de fazer outra. Acho que faltou madeira. Faltou madeira. A gente tem gordura e caramba. Eu só tenho mais 5 de madeira aí. Eu só tenho 8 aqui também. Então, acho que dava pra fazer mais uma, eu acho. Ah. É. Acho que era 10 de madeira. Toma aí. Já, já tô a ver, fiz. Vamos lá pra fazer mais uma. Bom, é. Vai lá fazer a última leva. E acho que já é suficiente pra fazer a construção da engenhoca, não é não? Eu já tenho suficiente pra construir o drill. Então, tá ótimo. Então, vai lá. Pega a última leva. Vai lá pra gente ir embora. Pra gente fazer uma. É melhor. Melhor. É melhor. Vai lá, vai lá. Não abusarmos da sorte. Tá com vida ainda? Vamos lá. Agora, normalmente já sabemos mais ou menos de quanto é que temos que vir. Sim. 3, 2, 1, vai filhão. Missão completa. Missão completa, Portuga. Boa, meu irmão. Vamos voltar pra casa. Vamos. Pra cá. 3km de caminhada. A exploração do... Da parte de com neve. Que é pra lá. Fica pra um outro dia. Fica pra uma outra hora melhor, né cara? O mesmo. Então, vamos garantir o drill lá. Isso mesmo. E o drill, ele é movido ao quê? Que que precisa? Gasolina. Se eu não me engano é gasolina. Opa, para! Meu Deus, tem carro. Cacete. Meu Deus, cara. Tem um carro ali. Ai, meu Deus do céu. Que susto, cara. Ele tá lá atrás. Ele tá na estrada. Se esconde aqui. Ele tá lá embaixo. Ele tá ainda... Eu tô vendo ele lá pela estrada, mas deixa ele ir embora. Calma, calma. Agora não é a melhor hora pra gente ir. Pra gente tá aqui. Vamos pra moita. Vem pra moita aqui devagarzinho. Marcar um tempo aqui pra gente ir embora. Meu Deus, cara. Que tensão. A gente tá cheio de material. Pra fazer a engenhoca. Que fura o chão. E não é a melhor hora pra morrer. Se esconde aqui. Se esconde aqui por enquanto. Tira o arco da mão. Pra fazer menos volume. Isso. Vamos esperar aqui. E não sei se ele parou. Mas... Eu tô falando bem baixo. Xiii. Só escreve. Ai meu Deus, o cara tá ali. O cara tá vigiando a gente. Meu Deus, são vários carros. Tão passando. São vários carros juntos. Que tensão. A aventura vai continuar no próximo vídeo. No próximo episódio. Vocês vão ver o que aconteceu com a aventura. De voltar pra casa. Com o tanto de pedra que a gente conseguiu. Na maior dificuldade no deserto, cara. Esse jogo é muito complicado. É bem hardcore. Mas é muito divertido ao mesmo tempo. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tá gostando da aventura. Deixa o like. Se não for inscrito no canal. Se inscreva no canal. Pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Muito obrigado pela participação. Fiquem bem. E um forte abraço! Vocês são um casal? O que porra é essa aí? É amizade só, né? Não, é casal. É preconceito. Não, nenhum preconceito não, cara. Na verdade, a gente pode fazer um casamento aqui. Se vocês quiserem. Pode ser. Tiago e Montanha. Fica aqui um lado ou outro aqui, por favor. Deixa eu fazer um casamento aqui. Quem é moleque? Quem é homem essa porra aí? É... Depende do dia. Tem um porém. Eu só aceito se ele se depilar. Montanha, você se depila pro seu esposo barra mulher? Depila, depila. Ok. Montanha e Tiago podem consumar o casamento. Podem fazer a transa.